Olá galera do YouTube, estamos gravando mais um vídeo aqui fazendo caminhada para vocês Galera vai deixando aquele like aí para fortalecer o nosso canal Agradeço a todos vocês aí, viu? Beleza? Se possível, compartilha aí os nossos vídeos com os amigos Comenta, faz um comentário aí relevante aí ao nosso vídeo Fazendo caminhada nesta tarde sombria Hoje estou mais uma vez fazendo caminhada só Devagarzinho a gente vai rimando Isso aí galera, quando o carro passa a poeira, quando o carro passa a poeira, cobre, viu? Mas faz parte Olha aí, vem mais um Vamos lá galera, vamos que vamos Fazer caminhada, estamos continuando a nossa caminhada aí Vou mostrar aí para os inscritos aí no meu canal Nem só de farra vive o homem Mas sim de atividade física também, com os poderes de Deus Graças a Deus Deus está nos proporcionando mais um dia Excelente E só tenho de agradecer a Deus, primeiramente a Deus E pedir a Deus que ilumine cada um dos nossos inscritos aí No meu canal, beleza galera? Vamos que vamos No clima Mas já está chegando o carnaval Logo logo está chegando aí o carnaval Olha aí E os transportes passando aqui Quando passa a poeira, cobre Quando é um carro pequeno até que não faz muita poeira não Mas quando é um carro grande, por exemplo Um caminhão ou um ônibus Aí a poeira cobre Vamos caminhar devagarzinho mesmo Não adianta ter pressa não Não adianta ter pressa não Que atividade física Com muita pressa não dá certo Vamos lá, vamos que vamos É isso aí galera Aqui ao lado tem um monte de capim E eu com cuidado aqui Para não sair uma raposa, viu? Outro dia eu ia passando aqui Passou uma raposa aí na minha frente E em seguida passou um monte de furão Uns oito furão Um atrás do outro Eu tive que parar para deixar Para dar passagem Para eles seguirem em frente Parei, fiquei plantado Estacionei E eles passaram Agora se eu tivesse mexido com algum Eles teriam avançado para cima de mim Os furões Tudo esse mata aqui Descapim Aqui outro dia eu vinha de moto À noite E passou um guará Bem gordo aqui por mim também Eu tive que parar a moto Para deixar o guará Passar Atravessar Olha aí galera Um alô para todos os inscritos aí Do nosso canal Viu galera Bora, bora galera Bora que bora Vamos que vamos Vamos que vamos Estamos já concluindo aqui Esse dia De caminhada Nessa tarde maravilhosa De quarta-feira E não anda a nossa caminhada galera Vamos lá Vamos que vamos Vamos que vamos Com fé em Deus Todo dia Eu faço Esse trajeto aqui Caminhada aí Mais ou menos De quarenta minutos E de volta Está de bom tamanho Hein galera O pessoal que faz Academia Alguns também Fazem caminhada Depois da academia Esse aqui Esse trecho Da ladeira Do Alri Meus carros Continuam passando Galera Logo logo aqui Se Deus quiser Tudo indica Irão fazer asfalto De uma vermelha Tanque da Arca Logo logo Se Deus quiser Está prometido Está prometido Está assinado Pelo ex-governador É só a gente Aguardar Ter paciência Vamos que vamos Galera Caminhar Galera Aqui em frente A residência Do amigo Evandro Arcanjo Aqui ao meu lado É um lado aqui No cercado Aqui o gado Comendo pasto Comendo capim Olha aí Olha aí Agora galera Vamos fazer uma pausa Para tomar água Fazer uma pausa Galera Para tomar aquela água Para cantar É essencial Tomar aquela água Para hidratar Beleza galera Vamos que vamos Galera Assim que eu chegar em casa Vou tomar mais um gole de água Para esfriar o sangue Daí como vai Vou ligar ali No Youtube No canal Reforma Aqui Para assistir aí Os vídeos Do nosso amigo Clebson Canal Reforma Aqui Vai assistir aí Alguns vídeos Do Clebson Em seguida Assistiu Comédia Selvagem Chakra Comédia Selvagem E alguns vídeos Aí também Da Vanessa Raquel E a Brenda Raquel também São os meus preferidos Além de O Eliseu Silva TV Chico Museu TV Cultural Para me distrair um pouco A assistir esses vídeos No Youtube E você Se inscreva aí No meu canal Viu galera Peça aí Encarecidamente Para você Se inscrever No meu canal Dá aquela força Curte Comenta Compartilha Só tenho a agradecer A todos vocês Tchau Tchau Tchau